Olá, bom dia, tudo bem? Vamos lá, finalizado aqui a outra montagem da VUCA. Guidão de 14, desculpa, de 12 polegadas, tubo de 1 em 1 quarto. Nós trocamos aqui o flexível de freio em AeroKeep e o cabo de embreagem. O acelerador é o mesmo, o chicote não precisa cortar, ele é passado por dentro do guidão, ele sai aqui, não precisa fazer emenda, é nada. É o Wagner, de lá de Caxias, Rio de Janeiro, meio diretão de lá pra cá pra instalar o guidão aí. A sua estatura é? 1,78. Deixa eu pegar mais aqui de lado. A altura do... o carro tá atrapalhando aqui, mas dá pra ter uma noção. Aí o braço não tá lá em cima, né? Aí vai do gosto, né? Até 1,14 ficaria legal ali, mas ele preferiu o de 12. E mesmo assim ainda fica muito bom, confortável, amor. Beleza, então. Vamos finalizar aí. Obrigado, viu? Valeu. Uma boa viagem de volta lá. E bom passeio, vai ficar por aqui ainda, vai conhecer um pouco a cidade aí. Eu curti a cidade um bocadinho, conheci ali os cantinhos. Jóia, legal. Bota pro Rio amanhã. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.